O youtuber Felipe Neto compartilhou em seu Instagram que tomou a segunda dose da vacina contra a dengue, produzida pela empresa Bip, nesta quarta-feira, dia 17 de abril. O influencer pediu que os pais de crianças e adolescentes vacinem os filhos contra a doença. Para esse público, o imunizante está disponível no SUS. Nas redes sociais, Felipe Neto menciona que acabou de receber a segunda dose da vacina contra a dengue. Ele destaca que o SUS está disponibilizando a vacina para crianças de 10 a 14 anos, mas a procura está baixa, incentivando os pais a vacinarem seus filhos. Ele tranquiliza sobre a aplicação da vacina, mencionando que não dói, pois é subcultânea. Para os adultos, ele menciona que a vacina está disponível apenas na rede privada e indica uma empresa chamada Bip, enfatizando que não se trata de publicidade. Inscreva-se em nosso canal e deixe seu comentário. E aí Abertura